daquele homem, aquele homem creu na palavra de Jesus e Jesus disse bem claro no versículo 13, então disse Jesus ao centurião, vai e como o creste seja feito e naquela mesma hora o seu criado foi curado, palavra de fé, nós temos que ter fé se não houver fé não tem como o Espírito Santo trabalhar, estão pregando um modismo, estão pregando um evangelho que mantém o nosso ego o nosso eu do jeito que está, mas o Espírito Santo quer transformar os corações e as vidas o Espírito Santo quer trabalhar na vida da igreja mas para que o Espírito Santo possa trabalhar meus irmãos, nós temos que entender como esse homem entendeu Senhor eu sou falha, eu sou miserável eu sou pecadora, eu não sou digna mas o Senhor pode tudo em minha vida, é o Senhor quem fará a sua vontade aquele homem poderia ter disse Senhor então vai comigo senta lá, come comigo, se alimenta na minha casa e falou Senhor, não há necessidade disso, o Senhor pode seguir o teu caminho com o seu discípulo, com a multidão mas a palavra do Senhor eu levarei comigo olha só a fé daquele homem e hoje em dia ele fala para nós bem evidentemente que ele não viu mais crer tem pessoa que não acredita no que Deus tem feito tem pessoas que não estão acreditando no que está acontecendo no mundo os sinais da vinda de Cristo estão às portas Senhor Jesus Cristo está mostrando para nós eu estou voltando para buscar um povo zeloso um povo de boas obras eu estou voltando para buscar um povo que não se contaminou com esse mundo somos considerados cafona são os esquisitos são aqueles que se veem de forma estranha não tem problema o que julgam da nossa aparência o que importa é a nossa alma com o Senhor Jesus Cristo como aquele homem pediu uma palavra e foi uma palavra transformadora foi uma palavra libertadora foi uma palavra de cura essa palavra está nas nossas mãos hoje essa palavra é a vida é Jesus Cristo e ele está conosco por que tem pessoas que estão dentro da igreja que não se transformam por que tem pessoas que estão dentro da igreja que não se libertam por que tem pessoas que estão dentro da igreja que não conseguem sair do zero não conseguem crescer espiritualmente não conseguem aumentar o seu assim não conseguem crescer no seu chamado dentro da obra do Senhor tem pessoas que parecem que nasceu para ficar só sentado não todo mundo tem um chamado todo mundo tem um dono todo mundo tem uma função dentro da igreja nem que seja limpar a igreja é um chamado de Deus cuidar da obra do Senhor trabalhar na obra de Deus e as pessoas não estão entendendo como aquele homem pediu uma palavra se tu pedir ao Senhor uma palavra na tua vida ele te transforma ele te restaura ele te renova ele realiza sonhos ele realiza projetos mas nós temos que entender como aquele homem abriu o coração e falou Senhor eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado porque eu sou falho eu sou pecador eu reconheço Senhor os meus pecados mas se o Senhor me der uma palavra eu levo para o meu criado e quando aquele homem chegou em casa o seu criado já estava curado daquele mal daquele sofrimento que ele estava passando olha o amor que aquele homem tinha pelo seu criado olha o amor que aquele homem tinha por uma pessoa que estava dentro da sua casa doente ele expulsia um centurião que governava no exército cuidava do exército aquele homem agora se preocupa com um servo seu que estava doente e vai até Jesus irmãos, quantas pessoas estão doentes precisando da nossa oração precisando de um milagre e nós sabemos que Jesus está conosco vamos levar a cura para essas pessoas vamos levar uma palavra que transforma vamos levar uma palavra que liberta vamos levar uma palavra que restaura repreenda quando for necessário não adianta nós passarmos a mão na cabeça de ninguém não adianta eu dizer para a pessoa fica do jeito que você está porque naquele grande dia quem vai ser cobrado vai ser eu não adianta eu dizer para a pessoa você vai servir a Deus pode ficar do jeito que você não, se essa palavra não libertou quem é que vai libertar? conhecereis a verdade a verdade liberta a verdade transforma essa verdade me libertou essa verdade me transformou tem pessoas que estão 10, 20 anos dentro da igreja parece que não acontece nada não tem uma transformação não tem uma mudança de caráter aonde está o caráter do cristão é crente dentro da igreja mas lá no mundo traz escândalo o testemunho no mundo é terrível pessoas que são crente só dentro da igreja com o seu terno, com o seu paletó com a sua gravata e com a sua bíblia debaixo do braço mas quando vai ver lá fora vai dizer mas essa pessoa é crente da sua igreja que palavra é essa que não transformou essa vida? que palavra é essa que não mudou esse coração? porque essa pessoa não deixou o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida quantas pessoas querem manter o seu ego o seu orgulho não porque